Oh, não há dúvida nenhuma, que se trata de uma Michórdia de temática. Ora, a Rádio Comercial convida hoje para a Michórdia o polémico autarca César Gomes, que conduz uma experiência piloto no âmbito da segurança e da criminalidade. Bom dia. É verdade, Pedro, bom dia. Bom dia. É uma experiência que nós começámos há seis meses, nós em Parlinha, e Parlinha está cada vez mais segura, posso lhe dizer. Em Agosto, isto começa assim, em Agosto roubaram uma galinha ao Jorge. E o Jorge disse, olha, estava escuro, eu não vi quem foi, a única coisa que sei, porque passou debaixo de um grandeiro, não sei o quê, é que o indivíduo tinha bigode. Era um indivíduo que tinha bigode. E eu disse, olha Jorge, Parlinha não pode continuar assim, e eu vou assinar imediatamente uma ordem executiva para expulsar todos os indivíduos que tenham bigode. Mas então por causa de um vão pagar todos? Ó Luísa, e a verdade é que foi um indivíduo bigode. Não podemos camotear isto. Não são todos, não são todos, mas desaparece uma galinha e quem é que é visto? É um indivíduo bigode. Não é por acaso. Está bem? Eu tenho muita pena. Mas eu realmente, eu nunca gostei, não tenho nada contra e tal, mas nunca gostei de ver estes indivíduos. Não gosto de os ver, não gosto de os ver. Não gosto de pelo, não gosto de os ver comer sopas. Não gosto porque a sopa fica ali, ou seja, ou seja, não precisa de ter, às vezes, gotas, gotículas, que ficam lá. Não precisa ser qualquer sopa sólida. Às vezes são gotículas. E eu não gosto e tenho o direito de não gostar. Ó César, quantos indivíduos de bigode foram então expulsos de Pardelinha? Dez indivíduos. Portanto, isso veja uma aldeia que nós temos, 30 pessoas, dez foram logo à vida. Foram os irmãos Moreira, que eram quatro, mais o Carlos, que morava ao pé de Chefariste, tinha bigode também, o Vítor e a minha esposa. A sua esposa tinha bigode? Tinha. Tinha. Portanto, quando bem dizer que eu que discrimino pessoas que têm bigode, não sei o quê, é falso. Eu já fui casado três vezes e esta já era a segunda esposa que tinha bigode, minha. E eu não tenho nada contra pessoas de bigode. E ela até me disse, então mas agora expulsas-me de Pardelinha. Ó César e eu, ó Laurinda, lei é lei. Pardelinha precisa de segurança e as pessoas de bigode têm que sair, têm paciência. Não queremos que a gente testa, desculpa. Pardelinha precisa de segurança? Vamos só pensar no passado. Precisa-se ou precisamos de todos? Estamos lá. Então, esta medida, enfim, mas a criminalidade desceu ou não? Imenso. Imenso. Durante dois meses, zero crimes tivemos nós. Zero. Zero. Até que desaparece outra galinha. Ui. E eu, mau. Vamos ver as pegadas. E eram sapatos número 42. Número 42. E eu imediatamente dei ordem de expulsar toda a gente que calçasse 42. Isto está-me a fazer lembrar outro estadista. Pois está. É o Gandhi, não é? Não é bem o Gandhi. Não, mas é bem que é muito parecido. É muito parecido. E o Gandhi andava sempre descalço também. Não gostava de certamente pessoas que calçassem 42. 42. 42 e outros números. Ou qualquer número. Números em geral. Números em geral. Então, tudo a andar, não é? Tudo a andar. Expulsei toda a gente. Calçava 42. Fiquei só eu e o meu filho. Só eu e o meu filho. Que eu calço 44. E ele 39. E nisto. O meu filho aparece-me bêbado. Bêbado. E eu, Flávio. Tu vieste a Iane? E ele, bim, bim. E eu, pois. Tu és como o teu abô. Os gomes sempre foram assim. Maneiras que expulsei todos os gomes. Assinei uma ordem. Todos os gomes fora daqui. Isto foi há duas semanas. Não ficou ninguém em Pardelinha. E há duas semanas não há qualquer crime. Zero. Mas nada. Nada. Ou seja, mas isto parece-me óbvio. Porque se não há ninguém, não há criminalidade. É óbvio que não há ninguém. Realmente. Quando há crime, é porque há crime. Quando não há crime, é porque não há ninguém. Você, para mim, era expulso daqui. E todas as pessoas como você. Portanto, crianças, pequeninos, todos em geral. Tudo fora. Crianças pequeninos. Magoou, Vasco. Magoou, não é? Basicamente é arranjar maneiras de, no final, aleijar os pequeninos. Aleijar os pequeninos, não é? Claro. Valeu-me, Deus. Tu pensaste assim, eu tenho aqui uma oportunidade, para fazer uma sátira, a Donald Trump. Mas se calhar vamos... Mas vamos bater é no Vasco. Começamos em Trump, mas aqui estamos aqui no pequenino. Como é que vocês se lembram de um Trump, realmente? Bom, a minha história temática foi uma oferta a Cartão Continente, há 10 anos a somar descontos, novidades e vantagens, e foi também uma oferta do novo Citroën C3, tão único como tudo. E um grande abraço para Pardelinha. Sim, sim. Existe mesmo, atenção. Existe mesmo. Existe mesmo. Fica na freguesia de... De Santa... Valha. Valha, em Valpaços. Exatamente. E a boa gente de Pardelinha... Não merecia isto. Mas pelos bichos já não está. Já não está a ninguém. Não está a ninguém. Agora não há ninguém, pois. Que foram todos. Sim. À vida. Comercial. Pó otra vez. Ayuda! Pabularia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.